Uma das coisas que mais me incomoda em O Exorcismo da Minha Melhor Amiga é ver o pessoal comparando ele nas redes sociais com Garota Infernal. Pelo amor de Deus, Garota Infernal sabia criar um suspense bom, tinha um gore bem colocado ali nas cenas, também tinha Amanda Seinfeld e Megan Fox como duas protagonistas que entregavam uma química excelente e um carisma sem igual. E esse novo filme da Amazon aqui na verdade só parece um fetiche oitentista com duas protagonistas nada envolventes e também parece que ele foi feito pra ser ruim, nem parece que tentaram fazer ele um filme bom. Falar que é ruim ainda é um elogio, porque ele é pior do que ruim. É aquele estilo de filme que não te prometeu nada e entregou menos do que ele não prometeu. Vou falar com spoilers sobre essa nova bomba atômica da Amazon Prime Video, então já fiquem avisados que vamos ter spoilers, até porque o filme não tem conteúdo pra eu fazer um vídeo sem spoilers e eu não vou indicar pra vocês, longe de mim, porque eu sou amigo de vocês, então indicar uma bomba dessa não dá. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de já deixar o like, se você gosta do meu conteúdo, vocês confiam no que eu digo, clica no like. Não esquece também de deixar o seu comentário lá embaixo, se você assistiu o filme e sua opinião sobre ele, mesmo se você gostou, acho legal você também discutir o porquê você gostou, né? Colocar pontos do porquê. E claro, não esquece de se inscrever pra próximos conteúdos de séries de filmes e bora lá falar sobre o filme. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que eu não li o livro, então eu não consigo tirar uma base se o filme foi igual ao livro, se não, se o livro é tão ruim quanto o filme, e eu nem vou ler depois de ter assistido esse filme ruim, então não li, não pretendo ler, e é isso. Segunda coisa é que, se você gostou do filme, muito provavelmente você vai se sentir atingido ou atingida pelas coisas que eu vou falar nesse vídeo, porque eu vou trazer muitas verdades que talvez você não queira aceitar. Então se você gostou, às vezes o meu vídeo não é recomendado pra você, sabe? Mas se você não gostou, se você entende opiniões alheias, pode continuar assistindo Despreocupado. Na trama aqui do filme, nós conhecemos a Abby, uma jovem com espinhas que é insegura, mas encontra conforto na melhor amiga dela, que é a Gretchen. Só que a Gretchen tá pronta pra se mudar de cidade durante o verão, porém, antes dessa mudança, as duas juntas ali com duas outras amigas, a Glee e a Margot, partem pra uma cabana isolada na floresta, onde elas usam ali drogas, se divertem, e daí no meio da noite, como qualquer pessoa idiota, a Abby e a Gretchen vão até uma casa abandonada do outro lado do lago, que elas sabem que já rolou um ritual satânico, uma pessoa morreu lá, porém, elas entram nessa casa, e temos uma cena tosquíssima nesse momento, que parece que foi dirigida por uma criança de 12 anos, onde a Gretchen tropeça, cai, é possuída por uma entidade demoníaca, e depois disso, a Abby percebe que a melhor amiga dela tá muito diferente, e ela tem ali que tentar salvar a Gretchen de qualquer forma, tirar esse mal da amiga, blá blá blá. Vamos começar pelo ponto onde nada aqui nesse filme é engraçado ou assustador. E ele tenta ser engraçado e assustador, mas ele nunca atinge o que ele quer. Tanto que os filmes ultimamente tão parecendo que tão sendo escritos por inteligência artificial, não parece que um ser humano pensante tá escrevendo os filmes. Tá tudo tão sem vida, tudo tão sem graça, que ele nunca parece que sabe pra onde ele vai, ele fica ali cozinhando por muito tempo, aquela trama requintada da Gretchen ficar possuída, aí vira e mexe, ele tenta criar um suspense, e você percebe que os roteiristas têm uma dificuldade enorme em criar personagens carismáticas e engraçadas. Mesmo que eles queiram, eles têm muita dificuldade em colocar essas mesmas personagens numa atmosfera de terror. Então, as peças aqui nesse filme nunca vão se encaixando, parece que são peças diferentes, parece que eles estão criando um filme aqui, um outro filme ali, e uma cena é um outro filme. Tanto que se vocês notarem, esse filme nunca chega a ter piadas engraçadas, ou momentos hilariantes. As coisas aqui nunca chegam a empolgar a gente. A cena dos exorcistas que fazem exercícios é tosca num nível que eu fiquei com vergonha ali pelos atores enquanto eu assistia. A gente também tem cenas nojentas, como aquela da tênia saindo da boca da Margaret, que até que é boa, sabe? Eu até ali achei interessante a cena. Mas aí aparece o cachorro pegando a tênia da boca e estraga todo o clima que a cena estava construindo. Será que não tinha ninguém na sala de roteiristas pra falar isso não é engraçado? Também a gente teve aquela clássica cena de filme de possessão, com a personagem vomitando. O CGI dessa cena foi horrendo, mas eu até dei um pontinho positivo, porque o vômito foi no namorado chato da Margaret, então eu falei, hum, tudo bem, né? Se fosse pra encontrar o pontinho aqui, pra falar bem do filme, seria esse momento. Mas por causa de uma cena idiota, pra vocês terem ideia. Entretanto, uma das coisas que mais me incomodou nesse filme é que ele nunca tentava ser original. Ele estava mais focado em copiar outros filmes do que ser ali um filme único. Por exemplo, a música One Day or Another foi tocada aqui pra copiar na cara dura o filme Meninas Malvadas. Tanto que a cena da Glice declarando lésbica pra Margaret foi uma cópia descarada do filme. E nesse ponto, eu já tinha notado muitas outras referências a outros tipos de filme, mas aqui foi uma coisa tão gritante, uma cópia tão gritante, que eu falei, meus amigos, parem de tentar copiar as coisas. Já foram feitos trocentos filmes nesse estilo. E vocês nem pra tentarem disfarçar e colocar uma coisinha aí sua. Não. Vocês fizeram basicamente o mesmo escopo. E se vocês estiverem pensando, ah, mas o que é homenagem, Matheus, que você tá falando? Gente, o filme Justiceiras da Netflix é uma homenagem a muitos filmes. Eu já assisti a maioria dos filmes que o filme faz homenagem, vi as cenas num filme novo e falei, isso é uma homenagem, não uma cópia. Tem uma diferença muito grande. E como se já não bastasse o Ctrl-C, Ctrl-V descarado e mal feito, os momentos de terror e suspense que o filme tentava criar nunca nos deixava apreensivos. Principalmente porque a gente nem conhecia muito bem os personagens, a ponto da gente se importar com eles. A Gretchen dando amendoim pra Glee naquela cena, torturando ela sem dar epinefrina, essa cena foi muito boba. Eu tava dando risada da tosquice, e esse não era o intuito da cena, o da risada. Parecia até uma pegadinha feita na rede de TV, não parecia nem um filme. E a cereja do bolo de toda essa pataquada que a gente já tava vendo aqui foram os 16 minutos finais, que foi o único momento do filme onde tivemos um exorcismo, porque eles ficaram o filme inteiro focando na amizade das duas protagonistas, só pra chegar nesse final, fazer aquela cena ali com frases soltas, onde a Abby fala palavras de amizade pra Gretchen, pro demônio sair de dentro da Gretchen, blá blá blá. E aí a Abby poderia matar o demônio queimado no momento onde ela sopraria ali o álcool e ah, eu consigo fazer o fogo queimar você, demônio, entidade, blá blá blá. E se esse final do demônio aí morrendo foi chato, a gente ainda tinha um complemento que ia se tornar o final anticlimático do filme. Porque eles quiseram porque quiseram copiar Stranger Things na cena de despedida emocionante das duas amigas, que nem teve emoção no caso, né? Essa cena foi uma cópia, Stranger Things ele criou os anos 70 e 80. Não, gente, ele não criou. Mas a gente não pode negar que ele reviveu os anos 80. Tanto com trilha sonora ali que eles colocaram em algumas cenas, tanto com momentos construídos ali pra homenagear a época e ao mesmo tempo se tornar original. Stranger Things é uma série original. Então, a gente percebe quando a gente vê uma cena dos anos 80 que é idêntica a Stranger Things. Porque assim, filmes dos anos 80 quem já assistiu sabe como é. É diferente de Stranger Things ao mesmo tempo que é igual, tem algumas referências. Mas Stranger Things criou uma coisa nova. E aqui, esse filme foi lá e copiou mesmo. Na cara dura. Igual Meninos Malvados. Mas se eu fosse dar um ponto positivo pra esse filme seria pro figurino, maquiagem, cabelo, até mesmo a fotografia. Porque só isso mesmo salva. Nem as performances se salvam aqui. A tadinha da Elsie Fisher tava tão fraquinha que eu até olhei e falei Nossa, você tava melhor em um massacre da série elétrica da Netflix, hein? O filme é ruim pra caramba mas até que você tinha uma performance melhorzinha. E o que dizer daquele momento onde a gente vê aparecendo na tela é o futuro de todos os personagens e o destino deles. Ninguém liga pra porra dos personagens. O roteiro capenga não desenvolveu eles. O roteiro não queria que a gente ligasse. Por que vocês colocaram essa cena? Ai, vai catar o coquinho, filme. Pelo amor de Deus. Até todo mundo em pânico que nem tenta ser um terreiro mirabolante consegue fazer um trabalho melhor do que esse filme da Amazon. Como é possível? Sabe um filme bom de exorcismo? Eu vou até indicar pra vocês. Tá lá na Amazon. É muito interessante. Tem uma temática legal. Tinha uma hora do exorcismo. Eu tenho vídeo aqui no canal. Esse filme que eu tô falando aqui é legal. Porque, gente, assistam que vocês vão ver. Não parece legal mas quando você dá play você fica preso. É muito da hora. Mas esse daqui da melhor amiga Jesus, queria desver. Mas era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Se vocês gostaram deixa o like. Se não gostaram paciência. Se inscreve no canal no botão vermelho e comenta lá embaixo a sua opinião sobre o filme. Quero saber. Vai ter polêmica provável. Mas é isso, gente. Eu fico por aqui. Um grande beijo pra todos e até o próximo vídeo. E tchau.